Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou resolver com vocês uma questão que caiu no concurso anterior da ESA. Diz o seguinte, os lados de um triângulo medem em centímetros 2 raiz de 2, raiz de 6 e raiz de 14. Podemos afirmar que a área desse triângulo em centímetros quadrados é igual a metade de quanto? Então se liga que tem uma pegadinha, ele não quer que você descubra exatamente o valor da área, mas ele quer que você descubra que a área é metade de quanto. Então a gente tem que calcular a metade da área. Bom, mas antes disso a gente precisa descobrir quanto vale a área desse triângulo. E aí existe uma fórmula para isso quando a gente tem a medida dos três lados de um triângulo. Vamos lá, quando a gente tem a medida dos três lados de um triângulo, A, B e C, a gente pode dizer que a área é a raiz quadrada de P que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. Onde o P é o semiperímetro desse triângulo. Essa é a famosa fórmula de Heron, que vocês talvez conheçam, vocês devem conhecer. E não lembro dessa fórmula, não faz mal. Na verdade, pessoal, essa questão que eu vou resolver com vocês, dá para a gente fazer sem precisar recorrer a essa fórmula. Dá para a gente resolver essa questão de uma outra maneira. Vamos ver como é que a gente pode pensar para resolver essa questão mais fácil. Observe esses valores 2 raiz de 2, raiz de 6 e raiz de 14. Na verdade, a gente deu uma sorte danada que esses valores satisfazem o Teorema de Pitágoras. Se você pegar aqui o maior dos valores, raiz de 14, e os outros valores, 2 raiz de 2 e raiz de 6, você vai reparar o seguinte, que a soma dos quadrados dos dois menores é exatamente igual ao quadrado do maior lado. Ou seja, esse triângulo, na verdade, é um triângulo retângulo de hipotenusa raiz de 14. Vamos ver, 2 ao quadrado é 4, ficou aqui 4 vezes raiz de 2 ao quadrado, 2, mais raiz de 6 ao quadrado é 6. 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 6 deu 14, olha só. É justamente o quadrado de raiz de 14. Então, dá para a gente resolver essa questão simplesmente usando a fórmula de base vezes altura sobre 2. Olha que simples, você pode pegar aqui a base 2 raiz de 2, a altura raiz de 6 e substituir tranquilamente, sem precisar recorrer a essa fórmula complicada, que é a fórmula de Eron ou Eron, que a gente precisaria num caso mais complicado. Bom, pessoal, vamos lá, vamos fazer essas contas então. Simplificando esse 2 com esse 2, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 6. Esse negócio vai dar o quê? Vai dar raiz de 12, né? Então, sobrou aqui para a gente raiz de 12. Só que o 12 pode ser escrito como 4 vezes 3. Então, eu vou fazer raiz de 4 vezes raiz de 3. Vamos lá, raiz de 4 é 2 e raiz de 3, né? Sobrou o raiz de 3 mesmo. Então, a área, pessoal, é 2 raiz de 3. Bom, só que a área, cuidado para não marcar a letra D, né? A área é igual a 2 raiz de 3 e 2 raiz de 3 é a metade de qual desses números, né? É exatamente a metade de 4 raiz de 3. Vê se não é. 4 raiz de 3 dividido por 2 é 2 raiz de 3. Então, uma pegadinha aí chata da ESA, né? Para ver se a gente estava atento. Certo? Bom, letra A, então, espero que vocês tenham conseguido, né? Tenham entendido a questão e tenham visualizado dessa maneira simples de fazer recorrendo ao Teorema de Pitágoras, né? Não precisava usar a fórmula de Heron nessa questão. Tá certo? Bom, pessoal, bons estudos para vocês, então. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.